Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui com a minha filha está meio enclausulada aqui em casa quase a quarentena e procurando várias opções para fazer nesse período inclusive para dar dicas para você que está aí em casa a gente já fez algumas coisas como fazer maquiagem no rosto a gente fez uma pintura nela fez uma em mim foi muito bem legal mas também está brincando de jogos sabuleiros a gente nunca de super trufe que eu super trufe da Marvel de Paris de carro e o melhor mas tem muita coisa legal para você fazer em casa a gente tava brincando de canal que pessoal senta no YouTube mesmo tem várias opções de canal que você vê a gente se você percebe que é um ontem eu brinquei de festa do pijama com a cedinha festa do pijama é essa quarentena tá bem legal então e voltando ao assunto do canal aqui eu canto de um paricólio e eu acabei de descobrir pessoal que eu sou um ótimo cantor é eu canto perfeitamente mas eu vou mostrar para vocês como é que é não bem no vídeo de hoje eu vou mostrar outra coisa que nós fizemos aqui em casa e já fizemos ela não sabe para vocês como é que faz um negócio que a gente vai aprender na escola se chama aí o azul olha lá porque é lá 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 eu tô brincando eu sei como é que é um slide é a gente tem um outro que a gente fez mais cedo também que é do meu pai ficou muito boa é bem legal e bem fácil eu só pensava que era mais difícil na verdade e assim os itens que são necessários para fazer você provavelmente tem em casa tem vamos mostrar para vocês ó é um potinho de margarina mas é um potinho qualquer tá um potinho que tem a tampa pode ser qualquer um outro que você tenha na sua casa é o que tem mais aqui aqui é um taco de chulé qualquer um também tá esse aqui é uma cola aquela cola aquela cola que a criança usa mesmo nos trabalhos de escola para fazer artesanato em casa é só precisar dessa cola branca mas preste atenção e usar aquela não tóxica tá é gente que como vai ser vai ser praticamente um miliqueiro para não ter nenhum perigo tá aqui essa brincar com isso aqui vamos lá mostrar como é que faz pera falta a tinta ainda essa tinta também a gente tinha aqui em casa é tudo coisa que a gente tinha em casa mesmo vai que ele pode usar na escola passa de dente mas só isso aqui é só necessário ficar duro né ele come e uma mulher que a gente tem que ter gente e a gente trouxe uma mulher então vamos lá começou com a cola eu vou guardar o fosco tá só isso aperta a sacola de uma nova vai já tem bastante vai dar para você fazer muita coisa aí é só o pessoal tanto fala que a gente colocou a gente vai colocar o fundo da o fundo do pote inteiro e o próximo passo qualquer Nicole tal para não ficar com chulé e aí e aí e aí e aí e é desculpa mas vai qual é a consistência tem que chegar até a colher não dá para não mudar mais até a o negócio não tá então mexe 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 até para de mudar agora é para comer no salto pode mexer com coisa tá vou mexer com cuidado não mas assim quando a gente acha que essa mistura não tá ficando tão boa que que a gente faz com mais salvo com mais cola mas é sempre mais 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 salto então pode ser cola também então aqui tava com visual de 남al já dentro da ó tá tá ainda ainda tá grudando né e talco é essa melhor parte parte do talco escutar procomenteira tá eu mexe mais meu o balão Tá boa aqui ó você tem que tomar aqui eu vou ter um pouco né real Keir o eu vou usar o sapato acabou que eu tava aqui dentro aqui posso guardar essa aqui por enquanto guardando aqui do lado tinta olha aqui azul com verde vai virar vermelho então vai transformar o que o vermelho a vermelho azul com vermelho de amarelo vermelho com vermelho com vermelho é que eu só sei o que eu faltei várias áudas vamos lá mas que vai virar que cor esse verde com esse azul marinho tipo azul turquesa tipo azul turquesa essa tinta aqui também nós estamos colocando também ela tinha aqui em casa mas qualquer outro tipo de tinta ser outro tinta é qualquer outro tipo de tinta que você tiver em casa guache qualquer outro corante dá para fazer isso aqui agora agora vamos misturar não taca na cara por favor é para tacar na cara tá bom prü다가 rímpico o ataca no tempo não não você vou ataca na cara não taca na cara mas faz que não sai depois né não Jesus sai se tu sai sai cadê 제民ijão Olha, tá ficando a cor bem legal, pessoal. Oi, tá boa? Tá boa, passa. Passa? Passa de dente, passa aqui. Tá pouco! Doido! Foi muito? Foi! Ele tá sobrando, tá? Não! Mas pode pôr mais, não? Você quer que fique bem duro? Essa aqui é a dela e essa aqui é a minha. Não é essa, minha. Veste você. Eu tô aqui melecada. E como é que vai ficar pra ela não ficar mais melecada? Ficou boa parte de dente demais. Mas e agora? Taca-taca. Taca-taca. Taca-taca aí. Taca-taca aí. Pega o pote! Coloca no pote, eu vou impedir. Taca-taca aí. A confusão que eu perco é uma simples slime pro meu pai. Eita lasqueira! Como é que eu tô? Calma, calma! E agora? Meu pai tá suja, pega o pano. Não tem pano! Não tem pano! Você não tá entendendo! Vai assim mesmo, vai! Eu já o fico inteiro, não é meu talco! Mais! Mais? Tá bom! E agora? Mexe! Na colher? Cuidado! Colher pelo lado! Mulher! Pega aí! Viu? E agora? Pega? Não! Ô Jesus! Faz isso não, criatura! É o seu! Ai, me dá... Me dá... Me dá muito cheio com a sua mente! Não vai entrar nada! Vai lavar a sua mão! Vai, Jesus! Pode! Vai? Põe mais! Põe mais! Mais? Põe mais? Põe mais? Põe mais! Tau! Tau! Ele vai lavar a mão! Vai lavar a mão! Vamos lá, gente! A gente vai lavar a mão e já volta! Tchau, meu Deus doido, que eu não me roubo! Voltando! Quer dizer, voltando a mão! Voltando! Vem! Depois de lavar a mão ou um pequeno desastre que eu coloquei um pouco de pasta! Vem, Nicole! Você sabe que não precisa colocar só o milésimo, né? Jesus! E agora? Mexe, 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 mexe! Isso significa que... Deu errado o nosso slime! Alí já voltou! Hã? Sabotar, olha, enquanto a gente... Faz lavar a mão, sabotar o nosso slime! Quem será que está sabotando o nosso slime, hein? Coringa! O Boricão nem sabe quem vai! Não, nem coitado, deixa eu ver! Caramba! Ah não, melhorou o uniforme! Melhorou? Melhorou! Eu vi que a gente tem papo! Tá vendo? Eu quis! Gente! Ficou pronto o nosso slime! O que a gente vai fazer agora? Qual que é o próximo passo depois que a gente fez essa consistência aqui? Colocar no pote! Colocar no pote pra fazer o quê? Deorar! Mas ele vai mudar a consistência ou não? Vai! Vai ficar mais boninho! Que pente! Que pente! Quer pegar o outro que a gente fez aqui? Só pra mostrar o melhor aqui! É! Quer dizer que ficou meio ruim pente! O Pony já sabotou! O Pony já sabotou! Esse foi que a gente tinha feito mais cedo, ó! Tá vendo? Olha como é legal! Tá vendo? Já tá bem legal! Já tá bem legal! Tá! Agora eu fui na frente com certeza! E eu fui... Não foi também que eu fui! Não, né? Eu tô brincando! Eu vou colocar um pouco de azul pra ficar! Não, não, não! Não, não! Quer sujar um pouco aí, não! Bem pessoal! Enfim é isso! É! Você vai sujar minha cola pra nada? É! Mas eu acho que independente de ter dado certo ou não! O importante foi que nós nos divertimos, né Nicole? E que você sujou a cara inteira! Sujei minha cara, vou tomar banho depois de sair! Tá suja ainda? Tá! Dos dois lados! Dos dois lados! Posso espalhar? Pode! Não, tô mudando já! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Não! Pony minha cara não! Não! Pessoal, se você tiver alguma dica pra o que fazer nessa quarentena... Ai meu Deus! Não deixe de deixar aqui nos comentários! Muito obrigado! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!